Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte, gurizada, bora continuar essa sériezinha de Resident Evil Revelation, vamos jogar com a minha diva, minha querida, Jill Valentine, e dessa vez o bagulho vai cantar, gurizada, vamos jogar a missãozinha diária aqui, até porque a gente tem uma missãozinha com a Jill, só que antes vamos fazer uma missãozinha normal e depois a gente faz a missãozinha normal, no próximo vídeo a gente faz a missão dela, então partiu, vamos lá, e por que a Jill vai cantar, gurizada? A bichinha tá de magno e sniper, gurizada, nossa, vai jogar de sniper, vai ser uma delícia, ou não, né, porque, cara, eu sou péssimo no controle aqui do 306, eu não sei porquê, mas esse analógicozinho molezinho dele é meio foda pra mim, mas eu acho que vai tá tranquilo, na verdade, porque aqui tá nível 1, os caralho é 4, né, caralho, o bicho ali passou rápido, beleza, tá tranquilo, beleza, tranquilo, vamos indo, velho, vamos economizar a munição da magna aqui, que na hora H que a gente precisa da magna tá na mão, velho, como é que essa fasezinha aqui não tem tanto bicho chato, não é uma fasezinha de buenas, né, a fasezinha do Resident Evil 6 aqui, mas não tem tanto bicho chato, a única coisa que eu tenho que prestar atenção é que tem uns insetos pra me matar, porque é importantíssimo, porque senão a gente vai perder, aí vai ficar na fase lá e vai tomar no cu, tá ligado? Caralho, ele podia morrer com um hit lá, já dava o dano já, beleza, explosãozinha, eu tô falando, cara, a sniper aqui, ó, vai cantar, inclusive o inseto tá dando bucha ali pro bagulho ali, ai, caralho, precisa recarregar a sniper, caralho, calma aí, calma aí, deixa eu só distanciar aqui pra não dar merda, beleza, tamo aqui, um tiro no saco só pra largar um de ser trouxa, beleza, aqui mais um tirão aqui na cabeça pra ficar tranquilo, esse aqui vai ficar louco, velho, esse aqui vai ficar louco, mano, mano, eu gosto de jogar de sniper pra caralho, velho, o bagulho é louco mesmo, só vamos, cara, é uma delícia, né, velho, o tiro dá um dano bom, velho, você dá um prazer, ó, esse tiro na cabeça é explosivo, meus amigos, deixa eu matar esse inseto aqui que eu vou acabar esquecendo essa bosta aí, e aí vai dar aquela merda do caralho, inclusive eu tenho que achar logo munição, né, porque o bagulho tá ficando louco, como eu peguei essas armas aqui mais, mais tchando a parada, né, a gente precisa de munição pra elas, né, porque senão o bagulho ia acabar logo, é munição de magna, a única porra que eu não usei pra porra da magna, ele me deu munição de magna, parabéns, jogo, valeu, hein, tamo junto, é nóis, beleza, aqui a gente vai abrir depois, caralho, não teve um baúzinho aqui, cadê os baús? Ah, é, porque a gente tá em missão de área, cara, não tem baúzinho nessa porra aqui, não tá, deixa eu descer a sniper nesse corno, caralho, o bicho ficou tunado, o bicho ficou tunado, calma, 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 que vocês são um puto, velho, calma aí, relaxa aí, meu amigo, que o bagulho vai cantar, calma aí beleza, já explode os dois aí junto, caralho, o bicho ainda tá vivo, velho, então eu tiro logo de magna pra acabar logo com esse corno, tem um inseto ali no chão, velho, olha isso vamos cantar com a magna, mas vamos botar pra sniper aqui, porque não é sempre que a gente joga de sniper, a magna já cantou bastante nesse modo com a gente aqui, então vamos cantar de sniper, amigo, sniper vai cantar, velho, vamos pegar aqui, tem um baúzinho aqui, espero que tenha munição aqui, opa, é, diz que a gente gosta, sniper não, né, fuzil, né, sei lá porque eu falo sniper, às vezes eu falo sniper, às vezes eu faço, é, falo, como que é o nome lá, rifle, mas cara, é fuzil, é porque eu não sou um grande especialista em armas não, tá, gurizada, sinto muito, eu entendo um pouquinho, mas, né, não o suficiente pra ser um especialista nesse, nessa área aí, beleza, tem um inseto ali, deixa eu só dar aquele grau já nele aqui pra ele largar a mão de ser trouxa, que ele ficar dando esse buchezinho aí pros bichos aí é foda, velho, aí eu vou descer, ó, sniper nos, no, fuzil nos cara, cara, acho que tem mais outro inseto ali no fundo, velho, deixa eu dar um tiro logo de, vai eliminar logo eles, cadê o inseto, tá ali, já foi também, já foi também, o cara, ele não foi não, calma aí, recarrega logo essa merda aí, vai dar a bossa, calma aí, calma aí, eita, tem um corninho aqui, opa, deu tempo, meu amigo, deu tempo, eu confiei demais, mas foi tranquilo, ó, tem dois cornos ali no fundo ali, ah, foda-se, viu, papai, vai assim, ó, só tiro de sniper, só pra largar a mão de ser trouxa, ainda tem a magna aqui, tamo, zero problema, deixa eu dar tiro de magna logo nesses cornos, vai, beleza, foi, foi, opa, caralho, tá carregando essa porra aqui, calma aí, deixa eu ver se eu pego os dois aqui, ó, caralho, o outro nem viu, mano, o bicho nem viu, e só caiu duro ali e falou, que porra foi essa? Vamos finalizar na sniper, né, acho que não vai dar não, porque, daria se eles tivessem alinhados, cara, tentar alinhar os dois aqui, vem cá, vem cá, eu quero finalizar vocês na sniper, caralho, caralho, pior que eles não vão se alinhar mesmo esse corno, deixa eu puxar esse aqui pra cá, beleza, acho que não vai dar pra finalizar na sniper não, não, deu sim, é isso aí, gurizada, finalizar na sniper, seus otários, isso mesmo, 31, feito aí, tá tranquilão, velho, tá tranquilão, deixa eu aproveitar e pegar essa munição aqui de magna, só pra, só pra dar aquele grau, pra gente não precisar gastar uma grana pesada, e aí, só bicuda da Jill, meu amigo, é isso aí, velho, ainda arrebentamos de Jill com a sniper braba, velho, você é louco, você é louco, o bagulho é braço, então é isso, gurizada, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele like, gurizada, porque ajuda pra caralho, lembrando que tem várias redes sociais aí, então dê uma conferida aí na descrição, e lembrando que é vídeo de segunda a sábado a partir das 4h30, gurizada, então é isso, gurizada, um grande abraço, tamo junto, é nóis!